A Antártica é um território internacional. Por consenso dos 12 países originais que elaboraram o Tratado da Antártica em 1959, o continente foi preservado como uma grande reserva para fins científicos. Esse laboratório está aberto à curiosidade de homens de todas as línguas, que respeitam o compromisso de somente utilizar a região para fins pacíficos, destacando-se, entre outras proibições, o uso e a experiência com quaisquer tipos de armas. Entre esses dedicados aventureiros, há pesquisadores e técnicos brasileiros. Eles começaram a se instalar na região mais fria do planeta, a partir de 1983, após a criação do Programa Antártico Brasileiro, ProAntar, em 1982. A implementação do ProAntar possibilitou ao Brasil, em 1983, tornar-se membro consultivo do Tratado da Antártica, participando das decisões políticas e jurídicas que estabelecem a forma de ocupação e utilização da região. O Programa Antártico é coordenado pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. A CIRME executa o ProAntar de acordo com a Política Nacional para Assuntos Antárticos, o Lantar. O ProAntar promove a realização de substancial pesquisa científica na região Antártica, com a finalidade de compreender os fenômenos ali decorrentes e suas influências sobre o Brasil. O Programa Antártico Brasileiro é constituído pelos seguintes projetos. Educação e Treinamento Prepara o pessoal especializado em assuntos antárticos. Logística Engloba a infraestrutura do programa, abrangendo aspectos de abastecimento, manutenção dos meios de transporte, equipamentos e instrumentos científicos, administração e o planejamento e operação da Estação Antártica Comandante Ferraz. Ciências da Atmosfera Estuda os fenômenos climáticos locais e seu papel na dinâmica global. Pesquisa a influência das partículas cósmicas radioativas na baixa e alta atmosfera, abrangendo os estudos do comportamento das ondas eletromagnéticas nas transmissões de telecomunicações. Monitora as mudanças geomagnéticas e os problemas com a camada de ozônio. Ciências da Vida Pesquisa o comportamento e adaptações da fauna e da flora às baixas temperaturas e seus papéis no delicado ecossistema antártico, abordando também o impacto da ocupação humana no continente. Ciências da Terra Dedica-se ao estudo da geologia marinha e continental, oceanografia física e cartográfica, pesquisando os processos geológicos ocorridos há milhões de anos, a evolução geológica do continente e do fundo oceânico. Pesquisa-se também a dinâmica das águas antárticas e sua influência na circulação dos oceanos da Terra. Geofísica da Terra Sólida Engloba estudos na área de sísmica, medições de marés terrestres, controle de movimento de geleiras e determinações astronômicas de primeira ordem, latitude, longitude e azimute. As propostas de pesquisas apresentadas a CIRMES são examinadas quanto ao mérito científico e sua viabilidade de execução. Uma vez aprovadas, se integram como subprojetos dentro de um dos projetos científicos para melhor coordenação e controle da sua execução. Colocar homens, suprimentos e toneladas de equipamentos a muitos milhares de quilômetros do Brasil exige planejamento e arte. Assim, o apoio logístico da marinha é fundamental nessas verdadeiras operações de guerra. O NAPOC Ari Rongel é atualmente o personagem principal nessas operações. Ele substituiu o NAPOC Barão de Tefé, que realizou com grande sucesso as 12 primeiras expedições à Antártica, incluindo a instalação e posteriores ampliações da Estação Antártica Comandante Ferraz e Refúgios. O Ari Rongel tem heliponto para duas aeronaves e capacidade para transportar 99 pessoas, entre tripulantes e pesquisadores. Além do apoio logístico às equipes de terra na Estação Antártica Comandante Ferraz, Refúgios e Acampamentos, o Ari Rongel auxilia na coleta de dados e amostras nas áreas de oceanografia física e biológica, meteorologia e cartografia náutica. A cooperação para a realização do programa Antártico envolve muitos setores, começando pela Petrobras, que fornece todo o combustível para as embarcações, helicópteros e estação. A Força Aérea Brasileira também colabora nestas operações de transporte de pessoal e material com sete voos de apoio anuais para a Antártica em aeronaves Hércules C-130. Os voos saem do Rio de Janeiro e fazem uma primeira escala em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nesta escala...